Pregadores, usados por Deus, eu quero agradecer a Pessoa e a Priscila, toda a comitiva, senhoras, a mocidade, toda a memória da igreja. Capítulo 3, vamos ver alguns versículos para parafrasear. Capítulo 3, versículo 11, Mateus, quem encontrou, diga, eu achei. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com? E com? Fica-se comigo um pouco. Fica-se comigo. Fica-se comigo. Fica-se comigo. Fica-se comigo. Fica-se comigo. Obrigado.